Um, dois, três e... Parabéns pra você Acenda a vela Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Vai ter a felicidade Vai ter muitos anos de vida Vai ter a felicidade Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que o Andinho vai casar? Vai depender O quê? Vai depender Vai depender se o Alan vai querer Vai ter a felicidade Ok A Daniela ficou com os filmes Sem ninguém